Junho já é considerado o período de maior escassez nos estoques de sangue, por registrar uma diminuição no número de doadores no Brasil e um dos motivos da campanha ser realizada neste mês. Além da proximidade das férias escolares que levam muitas famílias a viajar, há um aumento da incidência de infecções respiratórias, propiciado pela queda das temperaturas, levando as pessoas a se recolherem, deixando-as menos propensas a sair de casa. A enfermeira do hemonúcleo de manhã, Sotiara Apôncio, explica que diariamente há pessoas precisando de transfusão e é fundamental que o sangue esteja disponível no estoque já testado e liberado para uso. Essa campanha é importante para valorizar o doador de sangue, valorizar aquela pessoa que tira um tempo do dia para vir fazer uma doação, um gesto que vai salvar vidas. É um momento de valorizar, de homenagear essas pessoas e, claro, de convocar novos doadores. A gente sabe que junho está frio, muita gente deixa de vir doar e aí os nossos estoques caem. Então é importante para valorizar, mas também para intensificar a captação de doadores de sangue. Eu costumo dizer que as pessoas que precisam de sangue, elas precisam de maneira ininterrupta. Tem sempre alguém precisando de sangue, mas aquela pessoa que doa, ela pode ter algumas questões ali que vão impedir a doação. No inverno tem muita infecção respiratória, a gente acabou de passar por uma epidemia de dengue, então os nossos estoques baixaram em todo o estado. Mas as pessoas que precisavam de sangue continuaram com essa necessidade. Então aí a importância de reforçar essas campanhas, de buscar novos doadores também, né? Se aqueles que já estão doando, a gente ainda não está conseguindo manter esses estoques. Que novos doadores venham para compor o nosso cadastro de doador. E no frio agora, às vezes a pessoa fica mais em casa, não quer sair. E aí a gente pede, ó, bota um casaco, vem, não deixa de vir doar. E tem uma particularidade na nossa região que é a colheita do café. Então chega a época de colheita do café, a gente com certeza tem dificuldades em manter um estoque adequado. A enfermeira explica que Manhoaçu atende uma população de quase 600 mil habitantes. Por isso a campanha Junho Vermelho se faz ainda mais necessária. Ô Danilo, é ótima essa observação. Manhoaçu atende uma região de quase 600 mil habitantes. São por volta de 16 hospitais. E além disso a gente trabalha em rede. Mas aqui eu quero ressaltar o comprometimento de todas as cidades da região. Hoje nós tivemos Luizburgo, Matipó, Mutum, Lajinha, Ipanema, Manho Mirim, Santa Margarida. A gente tem grandes parceiros que estão aqui todos os dias. Carangola vem todos os dias. Então todos os dias nós temos pessoas da região toda doando sangue que vai ser utilizado na nossa região. E aí é muito importante. Para doar sangue você precisa ter e estar com boa saúde. É necessário trazer um documento oficial com foto. Não dá para doar sangue sem esse documento. Outra coisa, não é exame de sangue. É doação. Então tem que tomar um café da manhã reforçado. Acorda com calma, toma um café da manhã, pega o seu documento e vem doar. Uma dica é agendar a doação de sangue. Por quê? Você pode ver que às vezes a gente vai ter um número bom de doadores de sangue. Então você vai chegar aqui, vai ter que esperar um pouco para essa doação acontecer. Então a minha sugestão é entre no site da Fundação Hemominas, www.hemominas.mg.gov.br Faça o agendamento com a data e horário que você tem disponibilidade de acordo com o seu trabalho. Ou liga para a gente. No site também existe um link onde você consegue ver os impedimentos para a doação de sangue. Então às vezes a pessoa usa algum remédio. Está com dúvida? Pode olhar no site ou pode nos ligar. Chegando aqui na Fundação Hemominas, a gente faz um cadastro com todas as informações, né? Telefone, endereço, nome completo, documento. A gente precisa desse endereço e telefone para manter contato com o doador. E aí o doador vai ser avaliado pelas enfermeiras. Então a gente faz um questionário com muitas perguntas para avaliar se aquele doador está bem, se é seguro para ele doar e se é seguro para quem vai receber o sangue. Depois disso faz um teste para ver se tem anemia, não tem anemia, faz um pré-lanche, mesmo tomando café da manhã. Depois do pré-lanche a doação de sangue e depois da doação tem um lanchinho de novo. Pessoas de Luizburg e Matipó compareceram ao Hemonúcleo de Manhuaçu na manhã desta terça-feira para realizarem a doação de sangue. Mais do que nunca, esse é o momento de unir forças em prol da doação, segundo a gerente de um banco de Luizburgo, Débora Raquel. E nós estamos aí com a ação do dia C, que é o dia de cooperar. O Cicobi Cred Livre, ele realiza esse tipo de ação com o intuito realmente de levantar doadores para estar ajudando esse núcleo, que nesse período é tão difícil a questão de vir pessoas para doar. É a época da safra, as pessoas estarem no trabalho. Então nós realizamos isso para realmente ajudar, que é a necessidade que eles estão tendo no período. Isso é algo que tem que partir de cada um, né? Essa solidariedade. A gente não precisa dessa ação vir de outro. Isso a gente tem que despertar em nós mesmos, ajudar ao próximo.